Junte-se a família Kids Hut! Esses biscoitos são tão bons! Eu comeria eles para sempre! Tofu, você já imaginou se esses biscoitos ficassem vivos? Vivos? Isso me lembra uma história! O Homem Biscoito de Gengibre Há muito tempo atrás, vivia um velho casal. Um dia, a senhora preparou um biscoito de gengibre na forma de um homem. Assim que o Homem de Biscoito de Gengibre ficou pronto... Ele pulou da forma e saiu pela janela gritando... Ele fugiu o mais rápido que pôde. O velho casal tentou perseguir o Homem de Biscoito, mas ele era muito mais rápido que eles. Logo, um porco faminto... Viu o Homem Biscoito de Gengibre e disse... Pare! Eu gostaria de comer você! E ele também se juntou à perseguição. O Homem Biscoito de Gengibre era muito rápido e disse... Vocês não podem me pegar! Eu sou o Homem Biscoito de Gengibre! Logo adiante, uma vaca com fome viu o Homem Biscoito de Gengibre e disse... Ei! Pare! Quero te comer! Ela também se juntou à perseguição. Vocês não podem me pegar! Eu sou o Homem Biscoito de Gengibre! Ele disse... Em seguida, ele encontrou um cavalo. O cavalo também se juntou à perseguição. Finalmente, o Homem Biscoito de Gengibre chegou a um rio. E parou quando viu que o rio o deixaria encharcado. Um lobo inteligente apareceu e queria comê-lo. Mas ele fingiu ser bom e ofereceu ajuda ao Homem Biscoito de Gengibre. Ele pediu ao Homem Biscoito de Gengibre que subisse em sua cabeça, para que ele pudesse levá-lo até o outro lado do rio. O Homem Biscoito de Gengibre tinha tanto medo de água que concordou. Assim que chegaram ao outro lado, o lobo jogou o Homem de Biscoito de Gengibre para cima, abriu a boca e o comeu. Esse foi o fim do Homem Biscoito de Gengibre. Eu não quero os meus biscoitos vivos e comidos por um lobo. Aproveite os seus biscoitos, Tofu! Para suas canções favoritas, histórias e muito mais, junte-se à família Kids Hut. Inscreva-se aqui!